Oi gente, hoje eu estou aqui com o Pipoca e hoje eu estou aqui com o Pipoca e hoje eu vim fazer a primeira vez, ela aqui em um parque. Gente, a gente está com a situação, gente, está muito linda. Então bora ver e vamos, vou estar um pouco agitada. Então, gostar de ver? Tá, de ver. 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 Tá, de ver.